Explícito caçador Explícito caçador Que quer ganhar a vida Até que se cruzou o objeto Cruzou na sua vista Como isso é possível Não pode ser verdade A arma mais poderosa É como um leque de 10 anos de idade Tetrax Eu sei que eu trouxe a pin O ali mais faro que você vai ver Em uma batalha cê vai perecer Isso não pode ser possível Como o Omnitrix Parou aqui É melhor cê me entregar Senão vai ser pior para você Cê acha que eu posso tudo o que adianta Ter a arma mais poderosa do universo Não saber usar Explícito caçador Que quer ganhar a vida Até que se cruzou o objeto Cruzou na sua vista Como isso é possível Não pode ser verdade A arma mais poderosa Está como um leque de 10 anos de idade É tudo ou nada Me entregue esse relógio Não me atrapalhem Essa é minha missão Você acha mesmo que pode ir comigo Tetrax 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 É melhor cê me escutar O Omnitrix Vai explodir Tudo que eu quero é te ajudar Senão o universo vai junto com o Omnitrix Tá tudo bem você ajudar as pessoas Mas faz isso pelo bem Ou pra encher o seu ego Ou pra encher o seu ego Vamos atrás O Omnitrix O Omnitrix O criador do Omnitrix Ele é capaz de desativar o relógio O Explícito caçador Que quer ganhar a vida Até que se cruzou o objeto Cruzou na sua vista Como isso é possível Não pode ser verdade A arma mais poderosa Está como um leque de 10 anos de idade O всемor queza O Omnitrix O Omnitrix O O O Mb O O